sétimo dia de vlog hoje eu não consegui gravar muita coisa durante o dia que a gente só editou estava na casa do lucas e agora a gente está na praça da assembleia a gente está treinando um pouquinho aqui eu vou compartilhar um pouquinho do treino com vocês para esse último blog eu estou no meio hoje galera esse aqui é o renan ele também tem um canal no youtube fala seu canal aí que eu vou deixar um freehoney segue lá galera ele é cabuloso meu nada eles são cabulosos e galera estamos juntos hoje eu tô aqui galera esse aqui é o lucas esse sou eu pode olhar aqui ó esse é o código de barras dele eu vou te filmar 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 eu quero fazer com os meninos eu vou te filmar agora eu não sei se tem que estar tá nossa 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 ai Jorge olha que temos aqui um ronqueirinho chega hoje nós não gravamos muita coisa então vamos compartilhar um pouquinho do treino né que sorte tchau 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 Sim! Sim! Foi maluco! Tá aqui de novo! Ah! Mais! Aí, ó! Desce! Só que no meio do movimento você travou Tá aqui! Galera, então esse foi o vídeo de hoje Foi bem curtinho porque É só o treino mesmo da gente Só pra não deixar passar o dia sem Sem postar Então amanhã eu volto com mais um vídeo O nosso oitavo vídeo dessa saga Fui